Hoje eu vou falar do Lévi-Strauss, especificamente uma obra clássica desse pensador, que é o Pensamento Selvagem, obra publicada na França em 1962. A grande característica dessa obra, o Pensamento Selvagem, de Lévi-Strauss, é que ela é uma obra de amadurecimento do autor. Lembrando que Lévi-Strauss, de formação, fez filosofia na Sorbonne. Em 1933 para 1934, ele recebeu um convite para vir ao Brasil, onde participa da missão francesa, que ajuda a fundar a USP aqui em São Paulo. E Lévi-Strauss, quando esteve no Brasil, começa a fazer algumas etnografias, principalmente com os bororos, nambiquaras. Mas essas foram algumas das poucas etnografias feitas por Lévi-Strauss, assim que começa a Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas não renova o contrato de Lévi-Strauss aqui no Brasil. O governo não permite, na verdade, que Lévi-Strauss permaneça no Brasil por ter uma descendência judaica. Lévi-Strauss volta à França, participa pouco da Segunda Guerra Mundial, até conseguir uma bolsa para a Fundação Rockefeller, e foge para os Estados Unidos, para Nova York, onde, obviamente, teve um contato maior com a própria etnologia, antropologia. E chega a conhecer o próprio Franz Boas, que foi um grande expoente da chamada corrente culturalista norte-americana da antropologia. Mas o que importa dessa obra, o pensamento selvagem, é que ela acaba constituindo um novo paradigma para a história das ciências sociais, inclusive para a filosofia, para a antropologia. Tudo isso porque, durante o século XIX, final dele, principalmente, até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma forte crença etnocêntrica, ou seja, na qual o próprio europeu valorizava os seus valores culturais, mas essa crença etnocêntrica partia do pressuposto de que o europeu era biologicamente superior. Afinal de contas, o europeu havia passado pelas revoluções burguesas, a Revolução Industrial, assim como também havia desenvolvido a indústria, a ciência moderna. Então, durante o século XIX e o século XX, o europeu, de fato, acreditava ser superior biologicamente, culturalmente e biologicamente. E esse foi um álibi muito empregado pelos europeus para invadir e explorar a Ásia e a África no século XIX, caracterizando o neocolonialismo. Então, parte das ciências sociais consolidou, principalmente, a antropologia, uma visão que flertava bastante com o positivismo, o evolucionismo, de forma que o europeu, com uma visão etnocêntrica, se enxergava como biologicamente, culturalmente superior, por ter ciência, indústria, as evoluções burguesas e tudo mais, enquanto que as sociedades não-europeias eram consideradas inferiores. Afinal de contas, ao invés da ciência, predominava o mito, ao invés da indústria de alta tecnologia, do período, a Revolução Industrial, as sociedades não-europeias tinham modelos rústicos de produção, na visão do europeu, e tudo isso levava a crer, como eu disse, que o europeu seria superior. E nesse contexto que o pensamento de Lévi-Strauss se faz muito importante, exatamente por rouper com esses paradigmas, esses paradigmas racistas, preconceituosos, etnocêntricos, eurocêntricos. E Lévi-Strauss, quando escreve o pensamento selvagem, ele, de fato, escreve em dois grandes frontes de batalha. Primeiro, para consolidar uma nova ciência na França, que seria a antropologia, e o segundo é o combate ao positivismo e ao evolucionismo. Bom, o que o Lévi-Strauss vai mostrar de tão especial nessa obra? Por que ela se chama o pensamento selvagem? Lévi-Strauss é um dos primeiros autores, senão, o primeiro, a romper com a ideia de que sociedades não europeias, como as indígenas, as africanas, as asiáticas, devem ser chamadas, por exemplo, sociedades primitivas. No Lévi-Strauss não existe sociedade primitiva, porque o primitivo pressupõe a existência de um primeiro povo. Isso não é verdade. Na visão do Lévi-Strauss, não há sociedades primitivas, mas sim, no máximo, sociedade sem escrita, ou o predomínio do que ele chama de pensamento selvagem. Por que pensamento selvagem? Pensamento selvagem refere-se a sociedades não domesticadas pela ciência ocidental, pela ciência moderna. E uma das características centrais da ciência e do pensamento moderno, e como um todo do pensamento filosófico ocidental, desde os gregos, é uma rígida separação entre o que é o racional e o que é o mitológico, entre o logos, que é a razão, e o mitos, que é o próprio mito. Desde Sócrates e Platão se consolidou uma percepção dentro da ciência moderna que apenas e tão somente o racional nos conduziria à verdade, ao conhecimento pleno, ou pelo menos mais verdadeiro de algum fenômeno ou de qualquer reflexão que possamos vir a ter. Enquanto que o mito, dentro dessa percepção grega, da filosofia clássica, que percorreu boa parte da história da filosofia ocidental, a ideia de que o mito leva o erro, o engano, é uma fonte que deve ser reprovada pela filosofia e pela ciência. Afinal de contas, os mitos deturpariam a realidade. E aí o Lévi-Strauss, digamos, quase mais de 20 séculos após o pensamento grego, 23, 24 séculos do pensamento grego, o Lévi-Strauss começa um ato de pensamento absolutamente revolucionário. À medida que, mais do que Nietzsche, que foi uma espécie de garoto propaganda dos sentidos, do corpo, o Lévi-Strauss passa a formalizar essa tentativa de romper com essa cisão, essa fratura entre o racional e o mitológico. Lévi-Strauss, então, tenta aproximar a razão dos sentidos, a razão do mito, a ciência do mito, para ser mais exato. E, a partir desse instante, ele começa a perceber que as sociedades que antes eram julgadas como primitivas, atrasadas, na verdade, todas elas apresentam um alto grau de desenvolvimento do pensamento, da reflexão filosófica, da taxonomia, ou seja, a classificação da flora e da fauna. E é isso que o Lévi-Strauss vai chamar de ciência do concreto. A ciência do concreto, ela se caracteriza por ser o tipo de cientificidade, o conhecimento científico, produzido por povos não ocidentais. O fato é que a grande diferença entre o que é a ciência ocidental e a ciência não ocidental, é que, como eu disse, nós separamos a razão dos sentidos, a ciência do mito. Obviamente que nós damos mais ênfase a métodos experimentais, matemáticos, observacionais, e que, evidentemente, nos traz um grau mais elevado de eficácia, de controle e domínio sobre a natureza, de alguma forma. No entanto, as outras sociedades, ou seja, as não ocidentais, segundo o Lévi-Strauss, envolve a ciência do concreto, que é uma ciência que combina razão e sentidos, combina mito e ciência. E, óbvio que, quando a gente começa a olhar, como, por exemplo, como fez Lévi-Strauss, a obra O Pensamento Selvagem, o conhecimento que muitos pagés, xamãs, têm de princípios ativos à natureza. Vejam que há um conhecimento milenar, histórico, sobre esses princípios ativos que estão na natureza, logicamente misturados a rituais, simbólicos, rituais religiosos, míticos. Então, o que o Lévi-Strauss tenta destacar é o seguinte, sociedades antes tidas como atrasadas, primitivas e tudo mais, elas também apresentam e demonstram a existência de especulações profundas, minuciosas, entre a relação, entre as relações humanas, ou seja, de interpretação da natureza, ou seja, as culturas ocidentais, elas não detêm o monopólio de explicações racionais, científicas. Outras culturas, as não ocidentalizadas, através do mito, constituem formas de interpretação do universo com precisão, descrição, que são impressionantes, uma vez que elas combinam a razão e a sensibilidade. Outro ponto também que é absolutamente destacável no pensamento Lévi-Strauss, no pensamento selvagem, como eu disse, é a aproximação entre o mito e o logos, ou seja, entre a razão e os sentidos. E como a gente estava discutindo agora há pouco, as culturas ocidentais tiveram por hábito, desde o pensamento grego, mas principalmente com a revolução científica, o iluminismo, a ciência moderna, entre os séculos XVII e XVIII, a ideia de que o mito deve ser descartado, atacado, ele deve ser eliminado como uma forma de interpretação do mundo, como se ele fosse sinônimo de ignorância. Mas o que o Lévi-Strauss tenta mostrar, de alguma forma, é que o mito não deve ser entendido como uma ideia falsa, mentirosa, o mito representa, em linhas gerais, o que é o simbólico. E todas as nossas relações sociais, mesmo aqui no Ocidente, mesmo na ciência, trabalham com o simbólico. A gente pode parar para pensar em médicos que usam jalecos brancos, toda a simbologia que existe em uma sala de aula, o professor na frente, os alunos sentados, toda uma relação de hierarquia, entre outros aspectos que envolvem a nossa existência. E a partir disso é que o Lévi-Strauss vai comprar uma grande briga com as visões mais cientificistas, visões positivistas e historiográficas, que tentam dar uma ênfase de superioridade da cultura ocidental, da filosofia, da ciência e da nossa consciência sobre formas de interpretação de mundo que não sejam ocidentais, geralmente vistas como atrasadas, primitivas, infantis. Então, o Lévi-Strauss mostra que, no final das contas, sociedades que, no Ocidente, são tidas literalmente como empobrecidas, carentes de raciocínios, elas também são complexas. O Lévi-Strauss rompe definitivamente com a ideia de que existam povos superiores ou inferiores biologicamente. O que o Lévi-Strauss mostra com o pensamento selvagem é a ideia de que todos os seres humanos são dotados das mesmas capacidades, estruturas cognitivas e sensoriais. De forma que eu, aqui, para explicar o Lévi-Strauss ou qualquer outro pensador, estou usando as mesmas categorias mentais, sensoriais, lógico, com outros esdobramentos, mas ainda assim idênticos a que um indígena, no meio da floresta agora, está usando, ao narrar os seus mitos, suas compreensões de mundo. Então, o Lévi-Strauss tenta mostrar com a sua ideia de estrutura que há algo de comum entre os seres humanos. Ou seja, os seres humanos compartilham das mesmas estruturas mentais, sensoriais, e o fato é que um matemático, dentro, de repente, do seu gabinete, um cientista dentro do seu laboratório, ou um indígena, de repente, no meio de uma aldeia, refletindo sobre o mundo, nós pertencemos a um mesmo gênero, o gênero humano, e a capacidade, portanto, as capacidades sensoriais e cognitivas são usadas da mesma forma. Lógico que com temas e desdobramentos diferentes. Aí, o que fica mais claro? A noção de estrutura. O que é estrutura no pensamento do Lévi-Strauss? Lévi-Strauss, nas mitológicas, ele deixa, mais ou menos claro, nas entrelinhas, a ideia de que a estrutura é o conjunto das suas variantes. Então, a estrutura é uma ideia comum, ou, pelo menos, um elemento que transita entre o inconsciente e as manifestações simbólicas, culturais, mas é o que permite verificar, por exemplo, a universalidade de alguns determinados comportamentos. Entre eles, a compreensão do mundo, a interpretação do universo, do cosmos, da flora, da fauna. E o Lévi-Strauss, no capítulo chamado A Ciência do Concreto, no livro Pensamento Selvagem, ele toma uma série de etnografias de outros antropólogos, óbvio, de outros etnólogos, mostrando a complexidade das classificações da flora e da fauna de outros povos, principalmente na América Indígena, do Norte até aqui a América do Sul. E o resultado disso é que o Lévi-Strauss deixa explícita a forma racional de organização do que nós consideraríamos como flora, fauna e outras categorias como filo, espécie, classe, gênero, etc. Então, unindo a sensibilidade e a racionalidade, muitas vezes o reino animal, mineral e o reino vegetal, essas outras sociedades têm interpretações muito lógicas sobre o funcionamento da natureza, explicação do cosmos, da flora e da fauna, o que, quando a gente percebe, portanto, a complexidade do uso da razão e da sensibilidade dos outros povos para interpretar o seu universo, nós começamos a colocar em xeque nossas próprias interpretações, não que elas estejam equivocadas, não que elas sejam menos certas e seguras, mas elas também não deixam de ser simbólicas. Isso significa que o pensamento do Lévi-Strauss não tem absolutamente nada a ver com o negacionismo científico, por favor. Lógico que Lévi-Strauss mostra, ou seja, que a nossa ciência ocidental moderna, como eu disse agora há pouco, trabalha com princípios ativos, conhece, talvez, mais profundamente com a experimentação, observação e também matematização dos fenômenos da natureza, mas isso não impede que outras sociedades, como as indígenas, tenham os seus cientistas, os seus pensadores, indivíduos que saibam manipular princípios ativos da natureza e, óbvio, misturadas a visões religiosas, míticas e muito mais simbólicas, intensamente mais simbólicas do que comparadas às nossas. Mas isso também não tira da nossa ciência elementos também simbólicos, sensoriais, como eu disse agora há pouco. Uma última coisa que também é destacável nessa obra do Pensamento Selvagem é que o Lévi-Strauss, como eu disse, mostra então que este conhecimento de povos não ocidentalizados não é primitivo, não é inferior. Ele é selvagem também não no sentido de ser atrasado, é selvagem no sentido de que não foi domesticada pela nossa racionalidade. Racionalidade ocidental é esta que separa a razão do sensorial, ataca ao máximo os mitos, as interpretações simbólicas, quando, na verdade, se esquece que a nossa própria ciência ocidental também emprega elementos simbólicos. Então, o que o Lévi-Strauss fez no final do Pensamento Selvagem foi criar uma grande briga, por exemplo, com Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo que defendeu muito a concepção de história, enquanto que Lévi-Strauss mostrava que tudo gira em torno do mito. Lembrando que o mito não deve ser tomado como uma ideia falsa, mentirosa, como Platão ou mesmo os iluministas tomavam, como algo que deturpa a realidade. E o mito, na visão do Lévi-Strauss em linhas gerais de grosso modo, significa que o mito nada mais é do que o simbólico vivido intensamente. Isso está presente em todas as nossas relações, na maneira como nós nos vestimos, falamos, a nossa linguagem corporal, a nossa arquitetura, tudo isso é simbólico. Então, enquanto Sartre defendia a história, Lévi-Strauss mostrava o papel da estrutura, o conjunto das suas variantes, a possibilidade do ser humano compartilhar universalmente o pensamento racional e sensorial, que são as mesmas estruturas cognitivas sensoriais. Sartre defendia muito a ideia da consciência, da consciência histórica, e Lévi-Strauss, por sua vez, mostrava que há elementos inconscientes que passam a reger a forma como o pensamento humano age no mundo. Lévi-Strauss, então, dá ênfase ao mito, Sartre é a história. Sartre dá também ênfase à ideia da consciência, Lévi-Strauss é o inconsciente. Sartre supervaloriza a história, o Lévi-Strauss é o mito. Então, a gente começa a ver uma série de diferenças entre esses autores. Uma última coisa que acho que é importante a gente destacar aqui é que, embora o Lévi-Strauss tenha comprado uma grande briga com Sartre, muitas vezes, comparando suas interpretações como de qualquer outro pagé ou qualquer outro indivíduo de uma sociedade indígena, o Sartre, com uma visão mais etnocêntrica, tentava mostrar a ênfase da ciência histórica, mostrava a relevância da Revolução Francesa para a constituição da sociedade moderna. Lévi-Strauss, embora muito tenha sido criticado por aparentemente negar a história, isso é um grande erro. Lévi-Strauss muitas vezes defendia, inclusive, a visão materialista, histórica, misturada um pouco com uma visão freudiana, mas o que Lévi-Strauss tenta mostrar é que a história com H maiúsculo é o grande mito da sociedade ocidental, principalmente com a Revolução Francesa. Então, nós passamos a consolidar uma visão histórica a partir dessa simbologia burguesa, revolucionária, iluminista, da liberdade, da igualdade. Isso cria uma série de elementos simbólicos que constituem a nossa sociedade. E volto a dizer aqui, o simbólico, o mito, não significam que sejam falsas ideias, que sejam uma mentira. Enfim, o mito é o simbólico vivido intensamente, e nós fazemos isso permanentemente, seja com uma religião, com um sistema político, com o nosso trabalho. Então, quando Lévi-Strauss escreve o pensamento selvagem, ele acaba mostrando, portanto, que tudo é simbólico, tudo é mito, e o mito não deve ser tomado como uma mentira, necessariamente, se não como o simbólico vivido intensamente, digamos assim. Para fechar aqui a história, o Lévi-Strauss vai mostrar uma outra diferença em termos de constituição do pensamento ocidental em relação às sociedades ocidentais, principalmente indígenas. Nosso pensamento foi tão domesticado pela ciência moderna, como eu já disse aqui, que nós separamos o racional do sensorial. Porém, uma outra característica do nosso pensamento moderno, científico, é a fragmentação. Isso vem desde René Descartes no século XVII. Descartes, quando estabelece o seu método num livro chamado Discurso do Método, ele dizia que, para conhecer um objeto, primeiro é preciso dividi-lo em quantas partes forem necessárias. E dividir um objeto ou qualquer fenômeno em quantas partes forem necessárias significa, então, fragmentar, ou seja, dividir. Por isso que as nossas ciências se dão como se dão até hoje, muito também influenciada por Descartes, o positivismo de Comte, que se embebeda também do pensamento cartesiano, a ideia é separar ciências, criar áreas totalmente diferenciadas e conhecimentos que muitas vezes não dialogam entre si. Nosso conhecimento escolar se dá dessa forma. Matemática é uma coisa, física, química, história, geografia, filosofia, sociologia, assim por diante. Então, essa é uma marca do pensamento ocidental, a fragmentação, a divisão. Levi-Strauss vai mostrar o oposto, ou seja, o pensamento selvagem, o não domesticado, exatamente por essa fragmentação, por essa cisão entre razão e sentidos, o pensamento das sociedades não ocidentais, seu conhecimento científico, a ciência do concreto, como diz o Levi-Strauss, a sua interpretação mítica, faz com que, primeiro, a gente parta do todo para conhecer as partes, enquanto que, na cultura ocidental, primeiro a gente conhece as partes para, quem sabe, um dia chegar ao todo. É mais ou menos como se a gente comparasse, diz o próprio Levi-Strauss, numa entrevista chamada Mito e Significado, a música, a consolidação da música. O que isso significa? Sociedades não ocidentais, onde predomina a ciência do concreto, o pensamento selvagem, o pensamento não domesticado pela ciência moderna. Os indígenas, eles criam uma espécie de conhecimento interdisciplinar, de forma que não existe uma diferença rígida entre o religioso, o político, o arquitetônico, tudo pertence ao mesmo conjunto que gira em torno do mito. E qual é a relação com a música? Vejam, por exemplo, se escutarmos agora, de repente, uma orquestra, uma música clássica, uma sinfonia, se, por exemplo, eu tocar uma nota só, ninguém vai saber qual é a música. Então vejam que, assim como o pensamento mítico, diz o Levi-Strauss, o pensamento selvagem opera como a música no Ocidente. Porque, para você reconhecer uma nota específica, primeiro você precisa conhecer o todo. É assim que funciona o pensamento mítico, como eu estava dizendo agora há pouco. ele alia, não só o racional com o sensível, mas também uma série, uma gama gigantesca de elementos culturais, o religioso, o político, etc. Já a cultura ocidental, por sua vez, ela, como eu disse, fragmentou os conhecimentos, como se, para a gente conhecer a música toda, nós tocássemos apenas uma nota e tentássemos juntá-las uma a uma para, quem sabe, um dia chegarmos na totalidade. Então, enquanto o pensamento ocidental começa das partes para alcançar o todo, ou seja, é um pensamento fragmentado, é profundamente especializado, que não deixa de ser, ter as suas contribuições. Por outro lado, o pensamento selvagem, a ciência do concreto, é um conhecimento em que parte-se do todo para alcançar as partes. Como eu disse, agora há pouco, não há uma cisão rígida dentro desse pensamento dito selvagem, da ciência do concreto, porque não é o pensamento primitivo, o pensamento inferior, é um tipo de pensamento em que tudo se relaciona, o religioso, político, arquitetônico, enfim, o sistema de alimentação, o sistema de aparentesco, etc. Então, tudo isso faz da obra O Pensamento Selvagem um grande marco para a história do pensamento ocidental. É uma obra que atrai muito os filósofos, mesmo porque, como eu disse agora há pouco, Levi-Strauss promove um diálogo entre antropologia e filosofia, e a grande marca desse livro, portanto, é um marco para a história da filosofia e da antropologia, porque é um livro que definitivamente procura resgatar a sensibilidade como uma forma de conhecimento. Lembrando que esse livro, O Pensamento Selvagem e Levi-Strauss, é uma obra dedicada a Merleau-Ponty, que morreu anos antes, e Merleau-Ponty gostava muito de Levi-Strauss, chega a romper com Jean-Paul Sartre, mas Merleau-Ponty é um autor que mostra exatamente a relação entre corpo e alma, razão e sentidos no processo do conhecimento. O próprio Merleau-Ponty vai dizer que o corpo é uma forma de conhecimento, e Levi-Strauss vai por esse caminho, algo que será muito mais esdobrado num livro ou numa tetralogia de Levi-Strauss chamadas mitológicas, quando Levi-Strauss aprofunda essa relação entre o racional e o mitológico, entre os sentidos e a razão nas sociedades indígenas. Então, uma das marcas aqui, para concluir, do pensamento ocidental foi essa tentativa radical de separar o racional do sensorial. Isso trouxe muitos ganhos em termos materiais para a humanidade, porém, nós dessensibilizamos a nossa percepção. Uma percepção racional muitas vezes se esquece dos elementos sensoriais, enfim, da participação do corpo na construção do nosso conhecimento, da nossa sociedade. Então, Levi-Strauss traz isso à tona, ou seja, o corpo, o sensorial, o simbólico, como uma forma de compreensão do mundo. É uma forma que é negligenciada pela nossa cultura ocidental, embora nunca tenha deixado de estar presente na nossa cultura. Afinal de contas, temos uma série de rituais na nossa sociedade, fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, ser professor de um lugar, de outro. De repente, uma empresa, como ela funciona, tem presidente, tem uma série de ritos de uma cultura empresarial. Então, tudo isso vai mostrando de alguma forma que o simbólico não abandonou nenhum mitológico, embora nós tenhamos a crença dentro da nossa cultura de que nós separamos o racional do sensorial de fato. Óbvio que é um predomínio do racional sobre o sensorial, mas nunca, jamais, eliminamos totalmente o simbólico da nossa civilização. E, para fechar aqui, acho que é interessante a gente parar para pensar numa ideia que o Levi-Strauss desenvolve do próprio mito. Como eu disse, o mito não é uma ideia falsa, mentirosa. O mito é uma construção simbólica, vivida intensamente. E, a partir disso, que nós buscamos um processo de educação, acreditamos, inclusive, na noção do progresso. As teorias do Levi-Strauss vão contra o positivismo. E uma das marcas do positivismo é acreditar cientificamente no progresso. Mas o que é o progresso? Então, o Levi-Strauss, entre outros grandes autores, tenta mostrar que não só a história é o grande mito da civilização moderna, mas também a ideia do progresso. Não como uma ideia mentirosa, mas é como algo simbólico, o qual nós sempre buscamos, vivemos atrás disso, votamos em candidatos por causa disso, temos uma ideia também de um progresso da civilização, individual também, em termos de crescimento econômico, mas tudo isso diz respeito a elementos eminentemente simbólicos. Talvez, daqui mil, dois mil anos, não tenha um sentido nenhum para outras civilizações. Então, o Levi-Strauss nunca descartou a ideia de história, embora mostre que a história se submete a uma estrutura. E a estrutura é o que permite, por exemplo, nós compararmos uma sociedade indígena a uma sociedade como a nossa. Afinal de contas, temos dilemas existenciais, formas de interpretação do mundo, hierarquias, formas de parentesco, e todas elas auxiliam nessa construção simbólica do mundo. Então, o Levi-Strauss leva o mito para um outro patamar, assim como a ideia do simbólico, não ter uma visão antinocêntrica em relação às outras sociedades, de forma que isso inspira no futuro até mesmo Edgar Morin, quando escreve um livro chamado Enigma do Homem, e nessa obra Edgar Morin, muito talvez inspirado em Levi-Strauss, dirá que todas as sociedades são complexas, todas as sociedades de alguma maneira são contemporâneas, ou seja, isso significa que não há inferior ou superior, o fato de uma sociedade não ter hoje, por exemplo, água encanada, isso não faz biologicamente esses indivíduos que vivem nessa sociedade indígena, por exemplo, ou mais afastados de qualquer outro lugar do mundo, elas não são inferiores, afinal de contas, todos os seres humanos universalmente são dotados das mesmas estruturas cognitivas sensoriais. Essa é a grande lição do pensamento selvagem, o que faz da obra do Levi-Strauss constituir um grande diálogo entre antropologia e filosofia. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Inscreva-se!